Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje, Fluminense e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã Se você não viu o último vídeo, Fluminense e Botafogo é o primeiro link na descrição Vai lá, assiste que ficou fera Eu não vou enrolar muito, falar muito aqui, porque são 7 e pouca O jogo começa às 8, eu nem comprei meu ingresso Na verdade, pra falar pra vocês, eu nem ia nesse jogo, mas como? Amor pelo Fluminense fala mais alto, então a gente vai mesmo assim Pode estar chuva, pode estar frio, pode ter prova amanhã, meu parceiro, que a gente vai estar lá Então rapaziada, cheguei aqui no estádio Não deu pra falar muito lá em casa, porque eu tava bem atrasado Inclusive, tô bem cansado, porque eu vim rápido pra caramba pra poder chegar na hora E é o seguinte, eu mal cheguei aqui no Maracanã e já tenho duas coisas a dizer É... a primeira é que antes eu queria a camisa da Under Armour Agora, meu parceiro, eu quero muito Na moral, ficou muito foda A branca é basicona, mas mesmo assim é muito pico E a segunda coisa que eu tenho a dizer É que esses dias eu tava de bobeira em casa Eu entrei lá no site do Globo Esporte E de cara, quando eu cliquei na aba do Fluminense A notícia tava assim, ó Há 5 jogos o Fluminense não perdeu nenhum jogo Aí eu pensei, pô, isso é uma boa notícia Mas não Porque desses 5, a gente empatou 3 jogos Que praticamente eram ganhos, tá ligado? A gente tinha muita chance de ganhar E deu mole Então, mano, hoje a gente precisa ganhar Saí com esses 3 pontos E nada de empate, moleque Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos De coração E eu, meu grande amor Graças a Deus, eu te colo Hoje em dia Eu sou o que eu te amo Pra você Eu te amo Pra você Eu te amo Eu te amo Autoriza o árbitro, bola rolando É o campeonato brasileiro 21ª rodada Lucas vem aí Joga a bola lá dentro da grande área Sobe Henrique Dourado, pra trás o desvio Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Entre Fulminense e Atlético Mineiro. Olha o Wellington Silva. Na velocidade, boa bola para o escape, o chute é desviado e vai para fora. O Wendel, ele vai se mandando. O Wendel arrumou para o pé direito, preferiu trabalhar com o Lucas, ele chega batendo o Vitor. O Wellington Silva, que passe do Wellington Silva para o Léo, rolou no meio, afastou a defesa parcialmente, insiste, escarpa, vida. A bola não entra, meu parceiro, a bola não entra. Bola na segunda, atrava o toque! 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 De cabeça! Morado, é isso que... O trivolo, 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 e nem nos me lembra de amor, que a razão é o trivolo. Oh, 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 oh Música Música